Mamãe, você vai me dar dinheiro? Vou. Quanto que você vai me dar? Sou minha mãe e meu papai. Quanto que você vai me dar? Mil hertz. A mamãe é teu pai. A minha mãe é meu pai? É. E eu sou Francisca Silva, pai. Pai também. Mamãe? Mamãe? É. Quanto que você vai me dar de dinheiro? Quinze. Quinze mil? É, mil. Aff, Maria. É. Me dá dinheiro aí, me dá? Não, não, porque eu não tenho dinheiro. Me dá um dinheiro? Não. Você disse que ia me dar? Tô vendo. Palma, palma, palma. Graças do Deus. Ó. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe é. Olha. Toda trabalhada no deboche, né, mãezinha? Mãezinha? Mexe na planta, não. Ó, você tá com a mão limpinha. Você acabou de tomar banho. Você tá debochando de mim, mamãe? Eu vou. Eu vou trazer dinheiro pra vocês verem. Você vai me dar dinheiro? Eu não. Me dá, me dá. Aqui, ó. Me dê um dinheiro, me dê. Tá brava, gente. Tá brava. Não tem problema. Vai passar. Tudo passa. Mãe? Mamãe? Mamãe? Oi. Vem cá, vem. Já vou, mamãe. Ó, meu Deus. Já vou, mamãe. Vou lá ver o que ela tá fazendo. Já vou, mamãe. Ó quem tá ali. Na espreita. Vamos olhar, vamos. Ó, meu Deus. Mas você tá tentando enfiar o travesseiro dentro da gaveta. Não cabe, mamãe. Não. Sabe? Cabe porque as outras duas. Olha, ele é muito grande. Por isso que não cabe. Ó. Doze. Doze, né? É. É, olha quanta coisa bonita aqui na sua gaveta, olha. Olha aqui a revista dos perfumes, olha. É V. É, viu, né? É. Olha aqui. Muito bonita. Olha, olha. É a revista dos perfumes da Francisquinha, né? É. É. Olha a cara dela, olha. Deixa eu ver. Você achou bonitinha? Nunca. Por quê? Porque ela tá fazendo biquinho? Porque ela é doida. Ela é doida? É. Por quê? Porque ela fez bico? É. Assim, ó, ó. E dizia que ele mamuco, eles deixavam ele de bicho. Ó. E ele quando viu a tutela, ela apagou ele e foi lá na caixa e foi pra mim. Ó, vou fazer biquinho igual a ela, ó. Hum. Faz o biquinho, faz. Ó, ela tá de biquinho. Vamos fazer biquinho? Nós duas. É o filho de tarde agora. Ó, vou fazer biquinho. Olha ele, ó. Olha ele aqui, ó. É. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tô. Todo mundo bonito. E essa aqui não tem nada. Ela é linda, meu amor. Porque ela é perfeita. Olha a cara dele. É biquinho. Vou fazer biquinho. Olha, eu vou te dizer, o Clice. Ó, a tifra. Tu é, olha aqui. Tá vendo a cara? Tô. Essa fala, essa cara. É linda. Também já? É. Olha, tu diz assim, essa fala é do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Então faz o biquinho. É. Ô, meu Deus. E a coisa linda tem a Dona Irene. Ela disse que queria Dona Irene na tua casa. Ela tá brava, mas eu quebro ela só com carinho e brincadeira. Era Vera. É, né, mamãe Vera? Olha aqui, olha aqui que eu botei. Essa é da Natura, né? É. Pois é. Aí, quando eu vi aquela forma, eu digo, não vou voltar pra ela. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Preste atenção. Você é a doçura mais querida do mundo. Ô, meu Deus. Olha como você é docinha. Tão cheirosa, gente. Olha. Olha a carinha. Faz o biquinho pra mim, ó. Ô, meu Deus. Dá um beijo. Dá um beijo aqui. Ah, quebrei. Quebrei o mau humor, viu, gente? Vocês viram como é que se quebra? Não vou dizer que tá 100% resolvido. Mas melhorou e muito. Não, não vai não, meu amor. Mãezinha, você quer almoçar? Quero, depois. Depois? Não quer. Aqui na oficina. É, é. Quem tá aqui? Quem é esse aí? Quem é? Quem sou eu? Quem é? Vai, vai, não vai, menina. Deixa eu chegar ali pra não... É, vamos. Que eu vou... É, paro. É. É. Então, senta bonitinha. Vamos voltar. É. Ficar boazinha, né? É. Ó, muito boazinha. Gente, ela é uma doçura. Ela é muito linda. Senta aí, bonitinha. Mas ele não levou, não, mamãe, não. Não levou, não, né, mamãe? É, tá o barulho da descarga, né? Não tem problema. Eu fiquei também com... É, né, meu amor? Eu não ia ter tanto tempo. É isso aí. Pronto. Tá cheirosa. De banho tomado. Hoje o vestido é vermelho. Deixa eu arrumar a golinha, deixa. Esse vestido é novo também, gente. Ela tá cheia de vestido novo. Tudo assim, bonitinho. Que ela fica igual uma princesa, né, mamãe? É. Já ficou... Só não pode mexer na planta, né? É. Na planta a gente não mexe, né? Quanta coisa. É. Vai ver o desenho? Vai ficar boazinha agora? Vai? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Talvez, né? É. Talvez você fique boazinha, né? É. Então tá bom. Ele sai e bota pra dentro. A cara dele. É. Duvido, Cláudia, que ele queira e bota a cara dele. Mas, ó, já melhorou o humor. Coisa linda. E ele tem ainda? Será que ele vai fazer de novo? Vai. Coisa fofa. Tá bom, então, ó. Agora eu vou trabalhar, tá? Tá. Você vai ficar aí boazinha? Vou. Então tá bom. Depois a gente conversa, tá? Tá. Passando aqui pra contar uma coisa pra vocês. Eu criei um curso pra ajudar vocês a cuidarem melhor e com mais leveza do seu familiar ou paciente com Alzheimer. São mais de 500 famílias que já conseguiram transformar a vida cuidando com mais leveza, assim como a Francisquinha. Então eu queria falar pra vocês que se vocês tiverem interesse em conhecer, cliquem no link que vai estar na descrição do vídeo e entrem na fila de espera pra próxima turma. Eu espero vocês. Tchau.